Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O braço do momento é o DJ Vintinho 5 Noca, noca fofo com a novinha Ela começou a rebolar E foi tudo carinhoso Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela Quando ela já tá moilhada, ela me pede depressa Toca a bocada, cavuca, bucada, cavuca, bucada na pulsa da tela Toca a bocada, cavuca, bucada, cavuca, bucada na pulsa da tela Toca a bocada, cavuca, bucada, cavuca, bucada na pulsa da tela Escuta o que eu te digo E escuta o que eu te digo O braço do momento Pode ter ventinho e sinto Nunca fofo com a novinha Ela começou a rebolar E foi todo carinhoso Logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo Devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo O bico do peito dela Quando ela se atrapalhando Ela me pede de pressa Só capucada, capucada, capucada Na pulsa e na tela Só capucada, capucada, capucada Na pulsa e na tela Só capucada, capucada, capucada Na pulsa e na tela Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O braço do momento O dia, 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 dia Sim